Sejam bem-vindos ao terceiro dia do nosso curso. E aí, no final do dia, vamos estar passando as apresentações de hoje. Mas aí vocês já receberam, vocês podem checar as apresentações anteriores. Quem não recebeu, por favor, marca um asterisco ali no nome para a gente estar reenviando para vocês. E aí, qualquer dúvida, lembrando que vocês podem interferir a qualquer momento. Então, no primeiro dia, a gente viu a parte da legística material, porque nós fazemos as leis. No segundo dia, nós vimos a legística formal, com base nas disposições da Lei 95 e 98. E hoje vamos dar continuidade, vendo a parte de alterações das leis, as emendas e os pareceres. Então, vamos iniciar a parte de alteração de leis. A alteração de uma norma, ela pode ocorrer em dois momentos. Quando ela já faz parte do ordenamento jurídico, então a lei já existe, está em vigor. Então, o legislador observa que aquela lei precisa ser alterada. Então, ele publica uma nova lei, alterando aquela lei anterior. E um segundo momento, que seria durante o processo de tramitação do projeto de lei, que as comissões ou um variador vê que aquele projeto pode ser melhorado, e aí ele apresenta as emendas naquele projeto de lei. Então, a alteração de lei, ela consiste em dar uma nova redação ao texto de um artigo ou qualquer uma de suas partes integrantes. Lembrando que a gente viu ontem, o artigo é a base de articulação da lei, e aí as partes integrantes são parágrafo, inciso, alínea e o item. Também é considerado a alteração, o acréscimo ou a supressão de dispositivos de artigos, artigos inteiros ou agrupamentos de artigos. E os agrupamentos, lembrando, são a subsessão, a sessão, o capítulo, o título, o livro e a parte. De acordo com o nosso regimento interno, a emenda é a proposição apresentada como acessória de outra, visando alterá-la em parte. Tem sempre a principal, que deu origem ao processo, e aí, quando é vista a necessidade de melhorá-la de alguma forma, é proposta uma emenda. E o objetivo dessas alterações é sempre corrigir um erro ou uma omissão, atualizar a legislação ou aperfeiçoar as leis e os projetos. Então, a legislação que dá base à alteração das leis já foi comentada ontem, é a mesma lei. A Constituição Federal disse que iria existir uma lei complementar que falaria sobre esse assunto, a redação, alteração e consolidação das leis, que foi justamente a Lei Complementar Federal 95, de 1998, que ela é a base que nós vamos usar para falar sobre a alteração das leis. E o decreto presidencial, que é usado apenas para os documentos da Presidência da República, mas nós vamos trazer um caráter suplementar, ele não é obrigatório, já foi explicado ontem por Eloá, e também, no mesmo caso, a Lei Estadual 171, de 2011. Vamos trazer também a título de sugestões. No município, a Lei Orgânica prevê que o processo legislativo compreenda a elaboração de emendas à Lei Orgânica, que seria uma alteração da lei que já está em vigor. E no nosso regimento interno, que diz que as proposições consistem em substitutivos, emendas e subemendas, e emendas à Lei Orgânica. Todas essas três constituem alterações das leis. Nós temos também alguns manuais que podem nos auxiliar na elaboração dessas alterações. No nível federal, os manuais do Senado, o Manual de Redação Parlamentar Legislativa, de 2006, o de Técnica Legislativa, Orientação para a Padronização de Trabalho, de 2002, e o Manual de Elaboração de Textos, de 1999. Cada um desses aí tem características específicas. Vocês podem estar baixando na internet, todos eles estão disponíveis para download. Você pode colocar o nome dele no Google, que ele vai aparecer fácil para vocês fazerem o download. E aí, cada um tem minutos, alguns exemplos de justificativa de processo. E aí, de acordo com a necessidade, bom dia, de vocês, vocês podem estar consultando. E temos também o Manual de Redação da Câmara Federal. Então, como seria a estrutura de uma proposta de alteração da lei? Aqui, no caso, seria a proposta de emenda à Lei Orgânica. Um exemplo genérico aqui. Nós temos a epígrafe, que seria o título da lei, o número do ano. A emenda, lembrando que ela é marcada por esse recuo. A fórmula de promulgação, o nome da autoridade que faz o ato. O texto normativo, propriamente dito. A justificativa, onde apresenta o motivo por que é necessário fazer aquela alteração. O fecho com as assinaturas e a legislação citada, as referências. Isso aqui, comparando com um trabalho acadêmico, seria como se fosse a bibliografia que a gente utilizou. Mas aí, na prática, a gente vê que essa parte não é muito apresentada. A gente não se utiliza muito dela. Mas pode ser utilizada. E aqui nós temos uma lei que já foi aprovada, o formato dela como fica, uma lei alteradora. A gente vê aqui que o objetivo dela, na emenda, é alterar a Lei nº 6.360, de 76. Aqui a epígrafe, o título dela, o número e o ano, a emenda, o preâmbulo, cláusula de promulgação, o texto normativo, o que ela está alterando nessa lei, e aí o fecho com a data e a assinatura. De acordo com a lei complementar 95, de 98, a alteração da lei será feita mediante reprodução integral em novo texto, quando se tratar de alteração considerável, mediante revogação parcial, eu posso tornar um dos dispositivos da lei sem efeito, e nos demais casos, por meio de substituição no próprio texto, do dispositivo alterado, ou acréscimo de dispositivo novo, observadas as seguintes regras. Então, nós vamos com calma aqui, apresentando regra por regra, mostrando exemplos, e aí qualquer dúvida, vocês podem perguntar a qualquer momento, está certo? Então, a primeira regra. É vedada qualquer renumeração de artigos e de unidades superiores aos artigos. Lembrando, o artigo, a unidade básica de articulação da lei e os agrupamentos do artigo, é isso que ele está falando aqui, essa parte de cima, certo? Então, é vedada qualquer renumeração desses elementos, devendo ser utilizado o mesmo número do artigo ou unidade imediatamente anterior, seguido de letras maiúsculas, em ordem alfabética, tantas quanto forem suficientes para identificar os acréscimos. Então, eu tenho um artigo segundo na minha lei, e eu quero inserir após esse artigo um novo artigo. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou chamar esse artigo de artigo segundo, A, certo? Mesma coisa, eu tenho um artigo 10, e eu queria inserir um novo. Então, o artigo 10, A. Se quiser inserir um novo, o artigo 10, B, certo? Até eu inserei todos os necessários às minhas alterações. A mesma coisa com sucessão, sessão, capítulo, título, livro e parte. Eu tenho a sessão 1, e aí eu vou criar uma nova sessão na minha lei, e, então, eu chamo ela de sessão 1, A. Vamos ver a aplicação disso numa lei agora. Essa lei aqui, ela altera dispositivos de uma lei anterior. Ela vai inserir a sessão 4, A, da Educação Profissional Técnica de Nível Médio. E aí, essa sessão 4, A, ele está dizendo aqui, é formada pelos artigos 36, A, 36, B, 36, C e 36, D, que ele começa a apresentar aqui. 36, A, coloca o texto. Aqui eu tirei para poder caber aqui na página, mas aí ele seguiria. 36, A, 36, B, C e o D. E aí encerraria a lei. Vamos ver esse exemplo aqui, que aí ele inseriu vários artigos, vocês vão entender bem. Tinha o artigo 57, e aí, após esse artigo, vi essa necessidade de inserir outras informações. Então, surgiu o artigo 57, A, o B, o C, o D, o E, continuando aqui, o F, G, H, I. E depois continua o 58. Certo? Alguma dúvida até aqui? Tudo tranquilo? Vamos lá. Uma outra regra. É vedado o aproveitamento do número de dispositivo revogado, vetado, declarado inconstitucional, devendo a lei alterada, manter essa indicação, seguida da expressão, revogado, vetado, ou declarado inconstitucional. Então, vamos ver como isso fica na lei. No artigo 1º dessa lei, o inciso 8, ele foi vetado pela presidente. Então, quando eu quiser criar um novo artigo, eu não posso aproveitar esse número e colocar o meu texto aqui. Eu tenho que sempre manter na lei, indicando que o inciso 8, ele foi vetado. Certo? Se eu for inserir, no caso, ao final, aqui, eu vou inserir um novo. Continuando a numeração. Certo? Mas essa indicação do vetado tem que continuar sempre. A mesma coisa aqui, o parágrafo 2º do artigo 10, ele foi revogado. Eu não posso reaproveitar essa numeração. Tenho que manter a indicação de que ele foi revogado. Alguma dúvida? Vamos lá. Na terceira regra. É admissível a reordenação interna é admissível a reordenação interna das unidades em que se desdobra o artigo. Lembrando aqui, o artigo se desdobra em parágrafo, inciso, alínea e item. Identificando-se o artigo, assim modificado por alteração de redação, supressão ou acréscimo, com as letras NR. NR significa nova redação. Elas deverão estar em maiúscula, entre parênteses, uma vez ao seu final. Então, vamos ver aqui na lei como é que isso fica. Essa lei aqui, ela inseriu o inciso 8 no artigo 43, certo? Dessa lei aqui. Então, o artigo 43, não houve alteração aqui no CAPT, nem nos demais incisos. E aí, ele foi inserido o inciso 8. E, ao final, essa alteração que ele fez é indicada com as letras NR, ao final. Aqui. Só um detalhe dessa regra, né? Quando houver inserção de um ou mais parágrafos em artigo que possuía um parágrafo único, este será transformado em primeiro e os acrescidos serão identificados como segundo, terceiro, etc. Aqui, por exemplo, tem o artigo 22 com um parágrafo único, certo? E aí, o legislador quis inserir mais dois parágrafos. Então, esse, que era o único, virou o primeiro e, em seguida, ele inseriu o segundo e o terceiro. Vamos ver aqui numa lei como é que fica. Essa lei aqui, dá nova redação ao artigo 387 do decreto-lei 3.689. Aqui, o artigo 387 no CAPT, não houve alteração, mas ele inseriu o primeiro e o segundo. Aí, vamos dar um zoom aqui e ver como era antes. Ó, o artigo 387, o juiz aproferiu a sentença coordenatória. Tem alguns incisos aqui que eu retirei porque não interessa para a gente e tem um parágrafo único, certo? E aí, ele queria inserir esse segundo. Aí, o que foi que ele fez? Ele transformou esse aqui em primeiro e inseriu o segundo. Certo? Ele tem que indicar e sair. Foi justamente o que ele fez aqui. Está vendo aqui? Oi. Oi, espera aí. Aqui, pode ver que o texto é o mesmo. O texto é o mesmo. Isso, é. Mais ou menos isso. Ele faz a indicação de que existia um parágrafo único que ele está transformando em primeiro. Não é isso? Não, não. Isso aí eu coloquei para vocês verem como era. Entendeu? Entendeu? Uma outra regra. Agora, lembrando que essas que eu apresentei anteriormente, elas são obrigatórias e estão na Lei Complementar 95 de 1998. Essas aqui que eu vou apresentar agora, elas são caráteres de sugestão, porque elas facilitam a compreensão e a elaboração dessas alterações da lei. Mas elas estão na lei estadual, que ela não é obrigatória para os municípios. Certo? Sempre que necessário, deverá ser incluída uma linha pontilhada para indicar que não houve alteração dos dispositivos antecedentes ou subsequentes ao dispositivo alterado. Vamos ver aqui como é que fica na lei. Está vendo? Deixa eu dar um zoom aqui para a gente ver melhor. Tem um artigo 19 e no parágrafo 1º e 2º não houve alteração. Então, isso é marcado com a linha pontilhada. E aí, ele alterou o parágrafo 3º, os demais não houve alteração e ele indica todas as alterações que ele fez com a letra NR no final apenas uma única vez. Certo? A nova lei que alterar significativamente outra existente conterá ao final do seu texto artigo determinando a republicação da lei alterada com as alterações nelas realizadas desde a sua entrada em vigor. Então, vamos ver aqui na lei. Essa lei aqui, ela altera a lei 13.269. Então, ela alterou significativamente essa lei. Então, num dos últimos artigos, ela insere aqui, ó. Fica determinada a republicação da lei 13.269.2007 com suas respectivas alterações desde a sua entrada em vigor nos termos do artigo 17 da lei complementar estadual 171 de 29 de junho de 2011. Certo? Isso aqui é para facilitar para as pessoas que vão utilizar essa lei e ter uma lei publicada com todas as alterações que foram realizadas nela, né? Facilitando, em vez de você ficar procurando a lei e as alterações posteriores. Certo? E aí, chamando a atenção aqui, e o texto do ato alterador deve ser o mais específico possível para que não reste dúvida sobre quais os dispositivos serão objeto de alteração. deve-se preferir modificação de redação de dispositivos já em vigor à inserção de dispositivos novos. Agora, lembrando que isso aqui é uma regra que deve ser seguida se for possível, né? Se a gente for inserir algo na lei que trate de um novo assunto que não está naqueles artigos, a gente vai ter que criar um novo artigo, né? Porque, o que é que diz a técnica legislativa? Que cada artigo trata de um único assunto, né? Isso aí, quando for possível inserir as alterações no dispositivo existente, a gente insere. Se não, cria um novo. Deve-se buscar na normatização vigente onde introduzir a modificação a fim de preservar ao máximo a estrutura e a ordem lógica da norma objeto de alteração. Ver realmente onde seria o melhor local para inserir aquela informação nova que a gente quer colocar. Certo? Agora vamos dar continuidade aqui com o nosso colega Jefferson. Bom dia. Meu nome é Jefferson Bonfim, faço parte também da consultoria legislativa e a gente, dando prosseguimento aqui, a gente vai modificar um pouco o foco. A Carol estava vendo a alteração da lei e a gente vai entrar agora na alteração do projeto de lei. Existem algumas diferenças, são diferenças sutis, mas precisam ser colocadas. Então, primeiro, o que é a emenda, conforme o nosso regimento interno, é definida a emenda como a proposição apresentada como acessório de outra visando alterá-la. ou seja, ou seja, o que importa aqui é que a emenda, ela visa alterar essa proposição que ela está em fase de processamento, na sua fase inicial. Aqui é apenas estrutura de uma emenda, então dá pra gente observar bem a epígrafe, a emenda, ele coloca aqui, no caso, o título do tipo da emenda, a justificação, o corpo do texto, certo? E que a gente traz, como a Carol apresentou, um detalhamento maior dessa estrutura. Então, a gente tem epígrafe, como já foi dito, e a gente vai precisar para que vocês lembrem de tudo que foi visto ontem, a gente vai trazer a tona de novo, tudo que foi visto ontem, em maiúsculo, negrito, centralizado, a gente tem a emenda, como foi colocado ontem, segundo o manual do Senado, eles colocam que o tamanho, a extensão da epígrafe na página é de mais ou menos 7 centímetros, é isso que eles colocam. Quando a gente vai para a lei complementar 171, aí ele deixa uma taxação de 9 centímetros, essa dimensão dela. Quando a gente só compara os dois, é mais ou menos a mesma coisa, dá a diferença de 1 centímetro, só que lá no manual do Senado ele fala em mais ou menos. Então, a gente prefere até seguir essa daqui que dá um espaçamento maior para a emenda. É recomendável que a gente tenha um distanciamento entre a epígrafe e a emenda, bem como a emenda para a fase de parte posterior, de três espaços. Isso é recomendação. Um detalhe de diferença para o que a Carol falou para a nossa emenda ao projeto de lei, ou melhor, emenda ao projeto de lei, isso mesmo, é não aplicação da fórmula de promulgação. Então, na emenda ao projeto de lei, não existe o preâmbulo ou a fórmula de promulgação. A gente traz aqui também na parte do texto algo que não é padronizado ainda. Mas, quando a gente pega todos os documentos de diversas casas legislativas, a gente observa que existe um recuo aqui no primeiro parágrafo, ou nos parágrafos da emenda, que é de mais ou menos entre 1 a 2,5 cm. Existe essa variação. Contudo, o texto a ser modificado ou inserido, a gente observa que ele tem uma dimensão aqui de recuo de mais ou menos 2,5 cm. Então, é mais uma recomendação que pode ser utilizada. O texto, veja que ele continua com esses recursos que foram falados. Aqui, apresenta aquilo que a Carol acabou de falar. Na hora que você não modifica o CAPT linha pontilhada, nesse caso aqui ele não modificou o artigo primeiro, o parágrafo primeiro também pontilhou e continuou com a modificação dele. aqui a motivação. É importante que tenha essa motivação para quem está recebendo essa emenda poder entender o que, por que que foi que foi que você está propondo aquela modificação. E aqui segue idêntico ao que a Carol mostrou. O fecho e a possível colocação da legislação citada ou trabalhada aqui dentro do projeto da proposta de emenda. Bem, aqui a gente traz um exemplo, um primeiro exemplo que a gente vai abrir ele. Seria aqui de uma emenda supressiva, mas a título mais de modelo geral. Mediante tudo aquilo que a gente viu no dia de ontem, que a Carol falou hoje, o que a gente pode ver de defeito, que falta aqui nesse documento. Então, a gente tem, primeira coisa, cadê a emenda? Então, a gente tem que ter cuidado com isso. A gente precisa dar essa informação da emenda, a Eloá falou ontem, que é o resumo, que as pessoas precisam ter, a gente precisa ter essa emenda para a pessoa saber o que é aquela emenda, o que é o projeto do lei, o que é a lei, sem precisar ter que lê-la por completo. Depois, está faltando também o artigo, a indicação do artigo. E isso torna o texto de uma emenda confuso, a gente vai ver mais na frente, porque vai chegar uma hora que a gente não sabe mais o que é o texto da emenda e o que era o texto do que se está propondo modificar. Esse aqui é um exemplo também de São Paulo, da Câmara de São Paulo. Aqui, mais uma vez, a gente não tem a emenda. Quando a gente olha rapidamente para o texto, parece um único bloco lá. Pergunta, esse artigo terceiro é texto da emenda ou é o texto que se pretende adicionar ou modificar? Então, na primeira vista, a gente nem sabe dizer o que é que ele está fazendo aqui. já começa com o artigo terceiro? Então, é importante que a gente adicione esse artigo da emenda. Como classificação, essas emendas, elas podem ser supressivas, elas podem ser substitutivas, aditivas, modificativas ou ainda de redação. então, agora, a gente vai abrir cada uma delas e mostrar exemplificando como elas são. Também, mais uma vez, conforme nosso RI, a emenda supressiva, ela visa retirar uma parte da proposição principal. Aqui é um exemplo de uma minuta de emenda supressiva. vejamos aqui todas as partes, a gente tem epígrafe, a gente tem o distanciamento então, dá para entender bem o que é a emenda, qual a parte da emenda. A gente tem aqui a indicação do que você está fazendo, suprime o artigo 18 do projeto de lei do executivo, o que a Eloá falou ontem, que a gente precisa fazer constar, o título do documento que está se modificando, que institui procedimentos para licenciamento e construção com o destaque, nesse caso o destaque que está em itálico, que poderia ser em negrito também. A gente trabalha aqui, é uma recomendação também dos manuais lá do Senado, você pode trabalhar com a letra um pouco menor, aqui, a fonte ela é menor, de tamanho menor, dá mais um destaque a essa emenda. E uma novidade que ocorre quando de emenda a projeto de lei, que é a indicação de artigo único. Isso aqui é uma recomendação também dos manuais do Senado. Veja que para projeto de emenda a uma lei orgânica, projeto de modificação de outra lei, a gente não vai ter nunca um artigo único. Por quê? no dia anterior foi falado de artigos que são obrigatórios. O artigo primeiro indica o objeto e vai ter lá o fecho, a clausula de vigência, então você já vai ter mais de um artigo. Logo, dificilmente isso aqui vai ser aplicado a gente vai ver num texto de uma lei. Mas, de uma emenda, é recomendável que se use o artigo único quando você só tiver um artigo. Outro exemplo aqui, a gente vai abrir. Esse aqui, ele está modificando um substitutivo. Então, primeira coisa que foi trabalhada também aqui nesses dias, precisão. O que que deveria ter nessa emenda? Na emenda, deveria ter, suprime o artigo 64, o substitutivo. Olha o que ele está dizendo. Dispõe sobre a reforma do Código de Processo Civil. A emenda dispõe sobre a reforma? Não. Ela dispõe sobre uma modificação que você quer fazer no substitutivo desse aqui, do Código de Processo Civil. Depois, está faltando a indicação do artigo. Então, quando a gente faz uma busca, a gente vasculha o universo das propostas de emenda, a gente vê muito, vê bastante esse tipo de problema. E é um problema do ponto de vista do usuário, do leitor, de quem vai pegar aquela proposta, é complicado, vai trazer confusão, como a gente viu no exemplo anterior. Um detalhe que eu quero que vocês guardem, depois, depois, como gera um problema, eu sou estudante, por exemplo, como é que, se eu estiver fazendo um artigo, uma pesquisa sobre, e quiser citar, como referência, como ficaria? Pois é, essa é uma das dificuldades, se você quer relatar, o artigo tal, da emenda tal, não tem. Então, isso é uma questão que as casas, elas têm que resolver. Sendo bem franco, na hora que a gente pega os manuais do Senado, por exemplo, que são um documento vinculativo por um decreto legislativo da própria casa, e a gente olha o universo de proposições da casa lá, você vê uma diferença grande. ou seja, mesmo tendo um documento, várias pessoas, vários parlamentares não seguem estritamente o que está ali. E isso complica. Você citou muito bem, foi muito bem a tua colocação. Isso complica. Então, eu peço para a gente guardar isso aqui, porque, veja que aqui eu estou pedindo, suprime o artigo 64 do substitutivo apresentado pela Câmara dos Deputados, restabelecendo o texto aprovado do Senado Federal. opa, a gente tem um problema aqui. Mais na frente, eu vou mostrar exatamente o que deveria ser aqui. Por que nós temos um problema? Porque ele quer suprimir o artigo 64 e quer colocar um novo artigo 64 aqui. Só que a emenda é supressiva. Então, guardem isso aqui que a gente daqui a pouquinho vai ver. Mais um exemplo. aqui o legislador ele pegou esse projeto de lei e inclui a disciplina de educação de trânsito como conteúdo para o ensino fundamental e mecanismo para coibir a violência no trânsito. Então, ele pegou o artigo terceiro e quis modificar esse artigo terceiro. Seria, será incluído como conteúdo mínimo para o ensino fundamental a disciplina e a educação para o trânsito nos termos que prevê o artigo 210 da Constituição. Então, o que é que o legislador fez? Ele propôs uma emenda inclui a disciplina veja, começa aqui o problema a emenda inclui a disciplina é isso mesmo que ele quer fazer? Não, não é. Então, a emenda está incorreta o que poderia ser essa emenda é isso aqui. suprime o artigo terceiro do projeto de lei 7.028 de 2013 que aí inclui a disciplina educação do trânsito. Isso aqui é o que deveria ser o padrão da emenda. Ok? o que mais? Ó, aqui, de novo falta o artigo a indicação do artigo primeiro o artigo único nesse caso aqui dessa proposta de emenda. Então, isso a gente encontra muito nas proposições quando a gente olha para o Brasil como um todo. E a nossa tentativa já inicial com esse curso está certo? É passar isso que a gente está encontrando e de forma que a gente consiga superar e trabalhar e começar a ter uma uniformidade nos textos aqui da casa. Outro detalhe renumerando esses demais. A Carol falou agora há pouco dessa questão quando eu vou inserir um artigo numa lei já existente eu tenho que utilizar o mesmo artigo a mesma numeração seguido das letras maiúsculas A, B, C, D é diferente isso no projeto de ou na emenda a um projeto de lei porque o projeto de lei aquele mandamento ainda não é lei então ele pode ser modificado durante o seu processo a qualquer momento no número de artigo no número do capítulo então é isso que vai funcionar um pouco diferente do que foi colocado para quando a gente já tem uma lei vigente e a gente quer inserir ou quer modificar algo nela nesse caso aqui como ainda não existe a lei você pode modificar tudo tá e como ficaria isso vamos ver lá como ficaria artigo terceiro foi suprimido e em seguida ó o que era o terceiro o quarto vira o terceiro o quinto vira o quarto isso é possível quando você está tratando de emenda a projeto de lei tá ou ainda de uma emenda a outra emenda que aí a gente vai ver na sua frente outro exemplo aqui isso aí da Câmara Municipal de Porto Alegre olha só a gente bate o olho né a gente vê uma coisa bem organizada né a epígrafe tem o número lá do processo tem a emenda bem destacada né o seu texto sua justificativa pois não é Sainha o que acontece é o seguinte você propõe uma emenda não põe justificativa como que as pessoas que vão receber essa emenda para julgar vão saber para que serve isso mas na exato o projeto ele tem a justificativa dele mas você está propondo modificar o projeto por que você quer modificar o projeto é essa motivação então ela precisa ter sim essa justificativa falou isso perfeito mas aí quando a gente abre vai ver com mais detalhes isso aqui tem algum vocês acham que tem alguma falha está tranquilo isso aqui passaria aprovado não né por que a justificativa na verdade a colega falou não tem justificativa a gente fez um corte aqui na verdade não seria nem esse o problema quando a gente olha para a primeira parte vamos olhar para a primeira parte de uma emenda ponto mero é uma emenda ele diz aqui que é uma emenda supressiva ele está mandando diz que está suprimindo alguma coisa não exatamente ele não diz que está suprimindo nada ele botou a emenda idêntica a do projeto então veja que é um detalhezinho mas que ele faz toda a diferença porque isso aqui não é um projeto isso é uma emenda você está se propondo a modificar o projeto depois algo que foi comentado aqui no primeiro dia eu acredito que ontem ainda sim foi comentado olha aqui inclui a efeméride que danado é isso efeméride então foi colocado aqui para a gente estar utilizando sempre uma linguagem simples entendido entendível por todos não tem a menor necessidade disso aqui efeméride significa um dia de comemoração não tem a menor necessidade né outra outro outro problema aqui a própria a própria lei complementar 95 ela retrata isso que depois da indicação do artigo se for do primeiro ao nono a gente usa só o símbolo de ordinal e do a partir do décimo a gente utiliza o que? ponto foi isso que foi falado ontem aqui usa ponto o que que está se usando aqui? um traço um hífen isso é errôneo ok então a gente tem que lembrar de tudo aquilo que foi colocado ontem depois as emendas substitutivas então nosso RID novamente diz que a emenda substitutiva é aquela proposição apresentada como sucedânea parcial de outra ou seja ela visa substituir retirar né e completar com outro texto parte de uma outra pode ser um artigo inteiro pode ser um inciso pode ser um parágrafo aí é um outro nome é um substitutivo não aí é que está pela técnica legislativa e pelo nosso RID são duas coisas diferentes então essa é a nossa intenção é de trazer é de trazer esse esse ensinamento do que a gente pega aí na técnica legislativa pelo a nível federal a nível estadual e no nosso RID está isso colocado tá veja aqui que eu estou trazendo a definição do RID e a gente vai falar do substitutivo um pouco mais na frente tá bom então esse aqui é um projeto de lei nosso né foi do executivo bem novinho então uma das coisas que a gente pode observar que foi falado ontem é o o título dele ó epígrafe não centralizada depois a nomenclatura é menta isso não está na lei complementar 95 como foi falado ontem mas a gente vem para a lei 171 do estado e nos outros documentos manual do senado manual de outras casas pede-se para retirar esse nome é menta não precisa colocá-lo tá o que mais olha olha uma coisa interessante aqui aqui a gente tem ó lei municipal 16.243 de 1996 então a Shell falou bem disso aqui ontem né que a lei manda a gente só manda a gente colocar o ano é a forma que está aqui mas né já é uma tradição a gente colocar o dia o mês e o ano só para salientar aí esse detalhe então o que acontece a gente vai pegar aqui o o artigo 10 desse desse projeto e o legislador resolveu modificá-lo então isso geraria uma emenda substitutiva tá certo que no caso aqui a gente vai pegar só o artigo 10 isso aqui o a emenda né dessa emenda então ele está propondo substituir o sexto o 10 e o 16 então pegando o artigo 10 é que a gente vai ter é houve uma modificação aqui nessa linha nesse inciso houve uma supressão do 4 houve uma adição do parágrafo 1 e houve uma modificação aqui então por que que eu vou fazer uma emenda vou propor uma emenda modificativa uma supressiva uma aditiva e uma modificativa são 4 trabalhos então a gente pode coadunar tudo isso numa emenda tá certo é substitutiva tá isso é possível é detalhe né que a colega está colocando aqui tudo isso aqui está no mesmo mesmo artigo então a gente está modificando substancialmente esse artigo ok detalhe aqui ó o que a gente tinha falado lá inicialmente do espaçamento ele está usando aqui tanto artigo segundo em negrito está bem indicado aqui e está usando o mesmo espaçamento aqui para o texto que ele quer modificar ou suprimir ou adicionar ele pode usar isso pode usar isso né não existe algo fechado lembra que eu falei que esse primeiro aqui a gente encontra com variações de um centinho que vai de um centinho até dois centinhos e meio tá bom mas aqui está está próprio ó lembra daquele exemplo lá que eu falei que iria retomar que ele propôs uma emenda supressiva né onde ele estava propondo suprimir o artigo 64 só que no mesmo documento estava pedindo para restabelecer o texto aprovado numa emenda tá isso não é possível fazer essas duas coisas ao mesmo tempo dessa forma como supressiva então pelo que a gente acabou de ver eu estou fazendo duas movimentações aqui então a recomendação é que isso aqui fosse uma emenda substitutiva ainda assim o texto que está aqui não estaria próprio você teria que fazer isso é uma proposta de texto substitua o artigo 64 do substitutivo apresentado pela câmara dos deputados ao PLS 166 barra 2010 passando até a seguinte redação e insere a redação que você quer dar mesmo que essa redação tenha se colocado num documento anterior ou seja o documento original tá mas é dessa forma que tem que se fazer porque no pra quem conhece um pouco disso aí existe uma história dentro do direito brasileiro que é repristinação mas nesse caso aqui a gente tem que adicionar o que a gente quer que seja inserido o comando pra inserir emendas aditivas então essa daqui também é bem simples conforme o nosso RI são emendas né que deve acrescentar a outra qualquer uma das suas instituições sem prejudicar o sentido da principal então o mandamento diz que a gente não pode prejudicar o sentido da lei como um todo pela adição do que a gente quer pôr aí teria que fazer uma outra coisa e não uma uma adição aí poderia ser uma substituição por exemplo então tem que ter o cuidado com isso então a gente sempre que for fazer qualquer alteração a gente tem que voltar lá no nosso RI e ver o que é que ele diz esse é um exemplo que a gente traz daqui da casa tá em que ele quis adicionar né aqui ó cresce o parágrafo primeiro o segundo e o terceiro ao artigo aqui deveria ser 10 né tá 10 do PLE 08 2015 mas quando a gente olha no conjunto ele aqui tá bem organizado tem alguns detalhes tem alguns detalhes por exemplo aqui poderia estar tudo na epígrafe tá poderia estar tudo grafado com negrito caixa alta poderia estar tudo junto aqui veja aqui a indicação do arquivo tá em negrito primeiro tem o artigo do 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 projeto e tem o texto aqui certinho tá outra coisa na emenda a emenda tem a palavra emenda não precisava ter mas isso não é um mandamento da lei né mas aqui teria que ser em minúsculo né a cresce teria que ser em minúsculo conforme a lei complementar 95 mais um exemplo esse daqui é bem interessante seria uma emenda aditiva né de uma medida provisória dispõe sobre a adoção de medidas de vigilância sanitária ó é uma emenda aditiva tem alguma coisa estranha aí na emenda sim ou não exatamente é uma é emenda não é o texto da lei então ó tá incorreto essa emenda né ele devia estar colocando adicione ou adiciona o artigo parará 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 e mais uma coisa que aí a gente chama bem atenção pra que não se cometa esse essa falha inclua-se onde couber então a gente não pode isso é uma questão de precisão né é complicado então quem vai pegar né esse essa emenda pra analisar aí fica difícil né saber o que que o legislador quer o legislador ele ele dá a coordenada né ele dá o mandamento eu quero que coloque após o artigo oitavo um artigo nono o artigo oitavo oito oitavo a dizendo isso 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 o o o vereador ele tem que indicar exatamente com precisão o que ele quer fazer exatamente 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 o 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 Então, ó, também não tem indicação do artigo. Não tem indicação do artigo, está impreciso, onde couber, e isso se retrata aqui. Então, ó, essa atenção aqui, ó, ofende a precisão. Então, a gente não pode construir documentos dessa forma. Artigo 9, ou exemplo 9. Isso aqui também foi falado no dia de ontem, está certo? Essa é uma questão também que está dentro da Lei Complementar 95, que é, um projeto de lei, ele tem que tratar de uma temática, um objeto único. Então, o que é que foi feito aqui? O projeto original de lei era isso aqui que está em azul. O projeto autoriza a Central Elétrica Brasileira, S.A., a Eletrobras, adquirir o controle acionário da CELF Distribuição S.A. E da outras providências. Esse era o título original. O que aconteceu? Simplesmente foi adicionado como emenda tudo isso aqui. Cada cor dessa é um assunto diferente que foi adicionado a essa lei. Então, isso aqui a gente tem que evitar. É aquilo que a LOA ontem mostrou, uma emenda bem gigantesca, em letra minúscula, porque não dava para apresentar na tela. É isso aqui. E aí, emenda modificativa. Essa daqui tem uma coisa bem sucinta com relação à supressiva. Vejamos. Emenda modificativa é a que apenas altera a proposição principal sem modificá-la substancialmente. Com esse mandamento do nosso R.I., ele deixa dúvida ainda para a gente. Então, quando a gente pega aqui o mandamento do Regimento Interno da Câmara Federal, ele dá mais uma luz. Qual é a luz? É a espécie de emenda que propõe alterações pontuais, pontuais, ao texto de uma proposição, mantendo, entretanto, intocadas as suas linhas gerais. Então, isso aqui é o que vai dar a grande diferença entre a emenda substitutiva e a modificativa. Então, na modificativa, a gente modifica pequenas partes do texto, ou pode até modificar o texto de um artigo, de um inciso, de um parágrafo, sem modificar as suas linhas gerais, o objeto. Vejamos. Aqui, lei orgânica do município de Recife, artigo 164. Então, o legislador quis modificar isso aqui. O que é que diz isso aqui, esse artigo? Não se dará nome de pessoa viva a qualquer logradouro ou estabelecimento público, nem se dará nova designação aos que tiverem denominação tradicional. Parágrafo único. Tem alguma coisa que não deveria estar aqui? Não quero que vocês já estão vendo nada, não. Primeiro, parágrafo único. O U com letra maiúscula. Não é assim que se grava. O U com letra minúscula. Então, é muito detalhe. É muito detalhe. Mas, para que você tenha uma uniformidade do texto, é preciso que todo mundo escreva do mesmo jeito. Senão, você nunca vai ter uma uniformidade no texto. Então, o único é com letra minúscula. Outra coisa que a gente pode ver? Pontuação. Não se usa o hífen. É ponto. Não. Um só. Um só. Um só. Parágrafo único. Ponto. Então, o que é que diz o parágrafo? Qualquer mudança, denominação do logradouro público, deverá ser precedida de consulta ao Instituto Histórico e Geográfico Pernambucano. O que é que o legislador quis fazer? Então, ele coloca que a emenda altera o parágrafo único do artigo 164 da Lei Orgânica de Recife. É emenda? Está ok, né? Então, o que é que ele diz aqui? O parágrafo único do 64 da Lei Orgânica passa a vigorar com a seguinte redação. Ele não modificou o CAPT. Não modificou o CAPT. Aqui, um pequeno detalhe é que a linha deve ser totalmente pontilhada, né? O Carol acabou de mostrar. Então, a linha tem que ser pontilhada. O hífen aqui não precisa dele. A gente tem que retirar. E o que é que ele fez? Fica vedada qualquer mudança de complementação, de alteração, de denominação, de logradouro público. O que ele fez? Ele aumentou o alcance da linha original. A linha original diria, fica proibido ou poderá ser permitido desde que o Instituto de Patrimônio Histórico deu ok. Nesse caso aqui, ele, opa, ficou proibido. Então, ele aumentou o alcance do pensamento original do texto. Mais um exemplo. Esse aqui é bem interessante. Isento hospitais e clínicas privadas das contribuições pré-evidenciárias de vida pelos empregadores. Aí, o que é que ele quis fazer? Hospitais e clínicas privadas que prestam serviço ao Sistema Único de Saúde, SUS, ficam isentos de pagamento das contribuições de quitado ao artigo 22 da Lei nº 8.2.12, de 24 de julho de 1991, em percentuais fixados proporcionalmente ao seu atendimento. Da seguinte forma. Então, o hospital que atendesse 30%, teria 30% de isenção, se o percentual de atendimento ao SUS foi de 20%. Depois, seria 60% de isenção, se o hospital atendesse 40%. E, por fim, 100% de isenção, se o hospital atendesse 60% pelo SUS. Então, o legislador gostou muito disso. Pessoal, esse negócio aqui tem alguma coisa que não é boa para a população. Então, ele quis modificar. Então, o que é que ele fez? Primeira coisa, mais uma vez, acho que hoje vocês vão sair daqui sabendo disso. Vai ficar na cabeça que precisa ter emenda. A ausência de emenda. Depois, olha o artigo. Não existe. De novo. Aqui. Ele só precisa de uma linha pontilhada. A não ser que ele tenha parágrafos antes aqui, que não modifique. Mas, se não tiver parágrafos antes, ou qualquer item antes, ele só precisa de uma única linha pontilhada para dizer que não está modificando o CAPT. Então, olhando um detalhe maior, só para a gente ter atenção no que é que fez o legislador. Olha, ele disse, não. Se você atende 20% pelo SUS, vai ter 20% de isenção. Era maior lá na frente. Pois, ele fez. Se você atende 40% pelo SUS, vai ter 40% de isenção. Era 60 antes. Depois, se você atende 60%, vai atender 60%. Vai ter 60% de isenção. Era 100 antes. Mas, se a gente for olhar num conjunto geral, dentro da linha que a gente vem falando do primeiro dia e no segundo dia, de a lei, ela tem que ser bem pensada. Ela tem que suprir todas as lacunas. Existe alguma lacuna que ficou aqui? Olhe para aí. Estou falando agora da parte material mesmo, da matéria. O que é que ficou de lacuna? Ele disse que quem tem atende 20, ganha 20. 40, 40. E quem tem 25, 26, 27? E aqui, 35, 36, 37, 38? Ele não falou nada sobre isso. E isso é um problema da lei. Então, a gente tem que ter cuidado também com esse tipo de coisa. A gente tem que tentar preencher ao máximo as lacunas práticas do que se quer legislar. Por favor, evitar esse tipo de construção. Também foi falado isso ontem e hoje. A Carol falou também disso hoje. Veja o que é que diz aqui. Ficam alterados os artigos 11, 13, 16, 17 e o parágrafo 2º do 18 e os artigos 27 e 28 da lei. Tudo num único mandamento. Fica complicado desse jeito. Cada alteração de artigo tem que vir em um artigo da emenda. Cada alteração de artigo da lei em um artigo da emenda. Agora, se dentro de um mesmo artigo da lei eu estou inserindo um inciso, alterando o capte, isso pode vir também num único artigo da emenda. O que vai modificar é o quê? É o tipo da emenda. Ok? Entendido? Então, evitar esse tipo de construção. Um exemplo bem legal aqui. Emenda substitutiva. Substitui trecho do artigo 5º do projeto de lei que dispõe sobre o processo eleitoral. Aí ele coloca aqui. E o artigo 5º substitua-se o artigo 5º do projeto de lei a expressão mais de 20 anos pela expressão mais de 25 anos. Algum problema aí, não? Tranquilo? Não. Não está tranquilo. É uma emenda substitutiva ou modificativa? Legal. Então, bom que vocês já estão compreendendo a história. Então, na verdade, isso aqui é um bom exemplo, um belo exemplo de emenda modificativa. Eu estou modificando parte, apenas uma expressão do artigo. Sem modificar a ideia dele geral. Então, esse é um exemplo típico de modificativa e não substitutiva. Pronto. Agora, nosso amigo Robertson vai continuar aqui com a emenda de redação. Alguma dúvida sobre isso até então? Tranquilo? Bom dia. Muita informação? Um pouco, né? Mas é interessante que a gente tenha esse panorama, ainda que superficial. É claro que ninguém sabe de cor toda essa informação que a gente tem passado para vocês. E não se preocupem, vocês estão acostumados, a maioria de vocês, a trabalhar projetos de leis, emendas. E isso daí é uma construção que a gente está trazendo para a discussão, para a reflexão, para a gente ver como tem sido feito o nosso trabalho. E, em comparação até com demais casas legislativas, visando sempre aprimorar, aperfeiçoar a qualidade dos nossos trabalhos. Então, é muita informação. Ninguém grava de cor isso, mas tem legislação de apoio, tem manuais, diversas fontes onde a gente pode beber e apresentar, conseguir apresentar um trabalho cada vez melhor. Encerrando essa primeira parte, agora, das emendas, dessa alteração que a gente pode fazer aos projetos de lei, visando a sua aprimoração, a gente ainda tem três instrumentos, que são as emendas de redação, o substitutivo e as subemendas. Primeiramente, com relação à emenda de redação. Ela é um instrumento, aqui tem duas palavras importantes que sintetizam, que são incorreções gramaticais e inadequação à técnica legislativa. Então, se encontrarmos, se for encontrada após a apresentação de um projeto de lei, forem encontradas eventuais incorreções gramaticais e, de acordo com o que foi falado nos outros dias e hoje também, de inadequação à técnica legislativa, temos esse instrumento de emenda de redação. Um exemplo aqui, temos emenda de redação ao projeto de lei do executivo e ela visa retificar a redação da emenda e de vários artigos do projeto de lei. Pegamos aqui dois exemplos, no primeiro artigo dessa emenda de redação, nós vamos alterar exatamente a emenda e, no artigo sétimo, nós vamos alterar o capte, inciso e a linha. Alguém levantou aqui a necessidade de se ter justificativa, de se motivar sempre cada ato e, nesse caso específico da emenda de redação, é que se torna necessário mesmo. Por exemplo, o artigo primeiro que está modificando a emenda, ele adequa à redação aquele ditame que nós vimos que a data vai ser colocada com dia, mês e ano. E a regra é na emenda, na primeira remissão de artigo e na cláusula de revogação. Então, aqui é uma adequação quanto à técnica legislativa, porque o texto original do projeto de lei, ele tinha o formato, número do projeto e ano, simplesmente. Ele fica, então, estabelece infrações e, no final, lei municipal, número tal, com a data por extenso. Exatamente na emenda, é um dos locais onde deve haver essa colocação por completo, dia, mês e ano. No artigo sétimo da emenda de redação, são propostas algumas alterações de ordem gramatical no capte e incisos. Aqui, no capte do artigo 11, seria a inclusão de vírgula, não havia essa vírgula aqui, e pelo ordenamento gramatical, quando você tem uma adjunta de verbal de uma extensão maior, você deve separá-lo, ele está deslocado para o início da frase, você deve colocar a vírgula. Aqui, supressão de vírgula entre as expressões, a gravidade do fato e suas consequências danosas. Havia uma vírgula aqui, e são termos aditivos, também a regra gramatical não permite essa vírgula. E, por fim, a supressão do trema no vocábulo consequências. A gente tem aí aquele novo acordo ortográfico, que a partir de 2016, ele estabeleceu que, obrigatoriamente, fica suprimido o trema de várias palavras, com algumas exceções, é claro, como toda a nossa gramática, várias exceções. Mas, então, aqui está suprimindo esse trema. Então, a emenda de redação vai ser utilizada para correção de aspectos gramaticais e de adequação à boa técnica legislativa. Um outro instituto, também, e é interessante, que deve haver, para uma segurança na construção dos projetos de lei, deve haver também essa previsão de você conseguir consertá-lo, adequá-lo, modificá-lo, e você conseguir prever todas as possibilidades de modificação desse projeto, realmente não é uma tarefa fácil. Então, quando você vê que tem uma possibilidade de emenda aditiva, emenda modificativa, emenda supressiva, emenda substitutiva, emenda de redação, já é bastante coisa. Mas não tem só isso, né? Depois que são apresentadas as emendas, ainda temos a possibilidade de corrigir eventual inadequação nessas próprias emendas. Então, o projeto de lei foi apresentado, aberto lá para discussão, para apreciação. Logo em seguida, são apresentadas as emendas, diante de tudo isso que o Jefferson apresentou, é aditiva, modificativa, supressiva, substitutiva e de redação. E a gente tem essa possibilidade, ainda num outro momento, em cima dessas emendas que foram apresentadas, se nós virmos alguma eventual inadequação de apresentar uma subemenda, corrigindo o texto daquela emenda. Então, a subemenda, ela é uma emenda apresentada a outra, classificando-se em supressiva, substitutiva, aditiva e modificativa. Temos aqui um exemplo lá da Câmara Municipal de BH. Até o nome, lembra até aquela coisa de português, oração coordenada sindética, aditiva, subemenda, emenda ao projeto de lei número tal. Aí você tem que fazer o caminho contrário. Eu tenho um projeto de lei, esse projeto de lei já propõe várias alterações, aberto para apreciação. São apresentadas emendas, no caso aqui específico, uma dessas emendas é a emenda número 80, que altera o artigo 4º. Num segundo momento, foi verificada alguma inadequação, uma necessidade de correção dessa própria emenda, então é apresentada uma subemenda, a emenda número 80. Ok? E por fim, o substitutivo. A gente viu que, num artigo, a gente tem a possibilidade de fazer uma emenda modificativa, aditiva, supressiva ou substitutiva. Quando num artigo eu tenho, num artigo só, eu tenho várias modificações, como o Jefferson bem apresentou, eu tenho uma modificativa, eu tenho uma supressiva, eu tenho uma aditiva, eu utilizo o instituto da emenda substitutiva, porque aí eu junto tudo numa coisa só. Agora, quando naquele projeto de lei eu tenho tantas alterações, tantas emendas substitutivas, tantas modificações, que ele vai terminar parecendo um novo projeto, qual é o instituto que a gente utiliza? É o instituto do substitutivo. Então, substitutivo é a proposição apresentada por vereadores, comissão executiva, ou por comissão permanente ou especial, para substituir, alterando, outras já existentes sobre o mesmo assunto. Então, é interessante ficar nessa diferenciação aí entre emenda substitutiva, que é quando nós temos vários tipos de emendas em um artigo, e o substitutivo é quando a gente tem várias emendas substitutivas, vários tipos de emendas, no decorrer de todo o texto, que aí vai modificar tanto que é interessante apresentar um substitutivo àquele projeto. A gente encerra por aqui essa primeira parte, vamos dar um intervalo. No retorno, teremos atividade e falaremos um pouco sobre parecer. Obrigado. 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 Obrigado.